Oi pessoal, tudo bem? Queria aqui dar uma informação muito importante e peço um pouco da sua atenção. O Ministério Público nos enviou uma recomendação agora de suspensão da data da realização do concurso público que está marcado para o próximo dia 29, domingo. Entre outros pontos, o representante do MP alega que a data coincide com as eleições do segundo turno em várias cidades e que eventuais inscritos poderão ser prejudicados, gerando assim, claro, prioridade a outros. Também foi pontuada a questão do aumento de casos do Covid-19. Quero aqui informar a todos que iremos atender essa recomendação do Ministério Público, mas também na certeza que quero aqui transmitir a todos vocês que iremos realizar o concurso público. É prioridade, sim, do nosso governo, é compromisso nosso. Então, para isso, nós vamos se reunir nos próximos dias e iremos chegar no consenso sobre a data e sobre as regras sanitárias que devemos cumprir. Então, logo, passarei aqui para dar informações a todos vocês, tá? Sigamos firme. Codó é nossa prioridade. Grande abraço.